Hoje eu arranquei o dia com uma corrida para o aeroporto, 5 horas da manhã, 5 e 15 da manhã para ser mais exato E foi a única corrida que eu consegui fazer De lá para cá, cara, eu fiquei meia hora para lá no aeroporto, eu saí do aeroporto, eu fui até Canoas, eu parei, eu direcionei para cá, para Sapucaia Cara, eu desisti, foi o seu carro e ia embora Que dia é hoje? Não importa, o importante é o dia que vocês estão olhando, tá? Isso não importa o dia, estou brincando, hoje é terça-feira, dia 20... Que dia é hoje? 23, acho, 23, 23, né? Vocês, eu sei lá quando é que eu vou largar esse vídeo, mas o que eu vou aproveitar? Vou aproveitar esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês do movimento, né? O movimento e outra coisa, como que as pessoas vêm parar no aplicativo? Há muito tempo a gente fala como as pessoas vêm parar no aplicativo, né? Elas, por acaso, vê algum vídeo, um storyzinho de alguém no Instagram, um reels, alguma coisa no TikTok E é sempre o que se espalha, é os altos ganhos e alguém falando besteira E olha a minha rotina como é, aquela coisa linda, maravilhosa, bonita Pega num carro, liga o ar-condicionado, sai, leva passageiros, tudo é feliz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso Conversa, brinca, no fim do dia está com 500 reais Essa é a moral Inclusive eu quero fazer um outro vídeo, daqui uns dias atrás, né? Sobre os títulos e os títulos repetitivos, são os repetidos, sempre são os mesmos, né? Que é o que engana geral em todo mundo Mas vamos lá, o que eu quero falar sobre isso hoje? O movimento é uma bosta, a gente sabe que é uma merda, né? E aí aparece de vez em quando alguns comentários muito interessantes, muito interessantes, né? No meu canal do YouTube E eu quero ler um aqui pra vocês, como as pessoas vêm parar aqui, normalmente, muitas vezes só A Daiane, que mandou essa mensagem, tá? Sou do Rio de Janeiro, rodo na Uber há um ano E se Deus quiser, esse será o meu último mês rodando em aplicativos, tá? Olha só Pra mim, não valeu a pena A gente investe um valor alto, mas o retorno não é correspondente ao valor investido Os valores altos são ilusão, pois pra manter a operação, gasta-se muito E no final das contas, na minha visão, acaba não valendo a pena Aquilo que a gente sempre fala Dinheiro entra, mas o custo é muito alto Se tiver algum probleminha no meio do caminho, pior ainda, tá? Aí eu pensei comigo, é aqui que eu tenho a minha chance de perguntar Num registro, num vídeo Como é que ela veio parar aqui, né? Bacinho Conta, por favor, pra nós como que tu veio parar nos apps E qual foi o primeiro vídeo que você viu sobre Mas fala real Botei assim, né? Aí ela respondeu Antes de eu entrar nos aplicativos, eu pesquisei no YouTube E eu escrevia na pesquisa Vale a pena rodar o aplicativo no Rio de Janeiro? A maioria dos vídeos que apareciam era do pessoal que mostra altos ganhos Estão vendo? Estão conseguindo entender como é que as pessoas vêm parar aqui E se quebram, e saem mais quebrados do que entraram muitas vezes Ou é aqui, nesse momento Esse é o momento Que entra o pessoal, né? Como é que foi chamado essa semana? Ah, esqueci Mas é o pessoal que tá aqui só por estar Né? Como é que é o nome? Os aventureiros, eu vi essa semana um vídeo Os aventureiros, é aqui que entram os aventureiros, tá? Ah, eu comecei a assistir aos vídeos que eles postavam E achei vantajoso rodar em aplicativos Mas quando a gente vai pra prática É que percebemos que não é bem assim Serviu como experiência Mas sinceramente eu não achei que vale a pena trabalhar nesse ramo Não é nada contra os motoristas Mas realmente, pra mim, não compensou O pessoal tem que ter em mente Que os youtubers que tem parcerias com empresas Que vendem produtos, não é eu que tô escrevendo, tá? Que vendem produtos pra quem é motorista de aplicativo Sempre vão falar que vale a pena E continuar mostrando ganhos Pois pra eles, quanto mais motoristas entrarem na plataforma Onde é que tá aqui? Põe isso pra mim Mais potencial de clientes eles conseguem para as empresas que eles fazem parceria E com isso eles ganham a parte deles Observação Eles não estão errados na minha visão Que é o que eu sempre falo O problema não é a parceria O problema é a forma que eles enrolam todo mundo Em vez de deixar claro que às vezes são parceria, tá? A gente que tem que ter discernimento Pra poder perceber que eles estão correndo atrás Do que é interessante Para eles mesmos Para o bolso deles É o que eu vivo dizendo Tem muita gente batendo no peito Eu sou motorista Eu trabalho pra vocês Eu faço e melhoro a vida do motorista de aplicativo Compre aqui a minha mentoria Ou compre as coisas que eu tô vendendo aqui Na verdade, não estão nem aí pra ti Nem aí pra ti Só pro bolso deles, tá? Tudo bem estar pro bolso deles A pessoa tem que estar preocupada com o bolso deles também Não é irreal O problema é que não se coloca como representante de classe Não é isso que estão fazendo E é muitos deles, tá? Aí vem aqui um outro comentário Não é eu comentando mais, tá? Isso que eu percebo É que a maioria não percebe Que é um alto investimento E não tem nada de retorno Como falam que é, tá? Isso foi o Juliano que escreveu Depois o Matheus Pois não, amigo Pois não, amigo Compre um elétrico Já começou outros tipos de coisas, né? Aí outro comentário aqui O Thiago Lewandowski Lewandowski, tá? Piorou bastante Desde quando o Cazé reagiu ao vídeo Do Sem Cabelo Rodando Falando nisso Um abraço Um beijo Pro seu sem cabelo Um beijo pra ti sem cabelo, né? Nós falamos de ti às vezes aqui Mas é que atualmente É um dos caras que mais é hipócrita Nos aplicativos Então Se eu tivesse perto de ti agora Eu ia fazer assim, ó Um beijo Tapa na tua careca Do beijo assim, ó Um beijo assim, ó Eu ia te entregar o beijo, tá? Não entenda mal Vários Vários Que nem pensavam em fazer app Começaram Ó Vou ler de novo Piorou bastante Desde quando o Cazé Que a Cazé reagiu ao vídeo Do Sem Cabelo Rodando até fazer mil reais Vários Vários Que nem pensavam em fazer aplicativo Começaram E pior Vários largaram seus empregos Por isso Gente, vocês têm que entender o seguinte Ah, basta avaliar melhor Sim, basta avaliar Mas a gente tá falando De pessoas que já estão quebradas Na vida Entendeu? Muitas vezes Que é grande parte do brasileiro Eles veem aquilo ali Pô, uma chance de fazer mil reais Se eu gastar tanto Se eu fizer metade Eu consigo É o que a gente fala E é desse jeito Que as coisas funcionam, tá? Então, tipo assim Quando eu digo assim Que as coisas são legais de ver É legal de ver os vídeos, tá? É legal de ver Os vídeos são legais Entendeu? Só que Acaba Piorando muito A situação do motorista E quebrando outras pessoas Que vêm achando Que vão conseguir fazer isso aqui Né? Aí eu Comentei embaixo Ah, cortei o comentário aqui Né? Bem lembrado Imagina o tanto de gente Que veio por conta desse vídeo Né? E de outros mais Né? O mais estranho ainda É que o cara reagiu a dois vídeos dele Não sei se é amigo Se foi pago O que que aconteceu Mas reagiu a dois vídeos dele, né? Reagiu o outro da moto também Ou seja Vamos quebrar o Uber Depois vamos quebrar a moto Depois vamos quebrar o O mercado livre E assim vamos quebrando As classes todas aí Onde o pessoal tá se virando Ah... Daí depois aqui Não, aqui mudou o assunto aqui Mas então só pra vocês entenderem É... Dito por uma Por uma motorista Que entrou há um ano Como que ela veio parar nos aplicativos E muitos já devem ter vindo parar Nos aplicativos dessa forma Né? Se tu é um desses Inclusive Que veio parar aqui nos aplicativos Por causa de vídeos que viu Coloca aqui nesse vídeo aqui Que eu quero trazer Uma informação Coloca aqui nesse vídeo Teu nome ali direitinho Coloca ali ó Vim porque eu olhei um vídeo De fulano de tal Que falava tal coisa Daí acabei olhando mais vídeos dele Que falava tal coisa Ou de outro Ou de ciclano Né? Como que tu veio parar aqui? Né? Foi dessa forma? Foi por vídeo no YouTube? Não foi? Tu pesquisou? Que vídeo caiu pra ti? Porque normalmente é assim que acontece Né? Muitos desses vídeos São patrocinados Outra coisa que vocês tem que entender Né? Do que a Daiane falou ali É... São patrocinados Tá? São patrocinados Então tem que ser positivo O vídeo tem que ser positivo E tem que entrar Tem que adentrar ao meio Né? Da informação Do jeito que a gente trabalha O que eles querem fazer de propaganda Então muitas vezes Esses vídeos Eles entram em primeiro Ou aparecem Ou se espalham muito mais Porque às vezes eles são Eles são Como é que é o nome? Tem um nome específico Eu nunca fiz Mas tem um nome específico Impulsionado, tá? Impulsionado Então ele faz o contato Com uma empresa Um exemplo Carro elétrico, tá? Faz o contato com a empresa Lá tal Vai comprar Vou comprar tal Não sei o que Vou fazer vídeo sobre o assunto Vou dizer que é bom pra motorista Tudo certo O que a empresa faz com esse vídeo? A empresa pega esse vídeo E impulsiona Entendeu? Ó, isso já tá junto No contato que fazem ali Antes da propaganda, tá? Ó, vamos conversar aqui e tal Fazer o vídeo e tal, tal, tal E aí a empresa pegou o vídeo Gostou, ficou bom o material E muitas vezes não é um vídeo só Às vezes é mais de um vídeo que tu faz, tá? Tu faz um vídeo Mostra como é que ficou Ó, rapaz, isso aqui ficou estranho Faz de outro Faz de novo Mostra como é que ficou Então às vezes dá trabalho Dá bastante trabalho isso Então, tipo O cara receber pra isso Não é problema O problema é a partir do momento Que ele deixa de passar essa informação Entendeu? Deixa de passar a informação Que tá sendo patrocinada E agora tá claro Que tá sendo patrocinado Né? Pelo menos pelo carro elétrico Já falei isso mais de uma vez Então daí aquele vídeo É impulsionado Quando é impulsionado Aquele vídeo vai chegar Pra várias pessoas Que nem tão no meio Dos aplicativos Nem tão no meio Dos aplicativos Tão nem aí, entendeu? Só que o cara O cara pensa Né? Poxa Eu tô aqui No meu trabalho Ganhando Três mil Por mês Um exemplo Três, quatro mil Por mês O cara tem um não Ou seja, não tem um emprego Tão mal Eu vou Quem sabe Faz isso aqui O cara tá falando O cara fala que faz mil reais por dia Trabalho um carro elétrico Eu já tenho outro carro Posso dar de entrada Comprar um carro elétrico E aí o cara entra Achando que é a mil maravilha Esquece de todo o resto Se eu conseguir entender Qual é a lógica Então o vídeo patrocinado Normalmente ele é impulsionado E alcança mais pessoas Que vem mais gente pra cá Que nem precisaria estar aqui Um exemplo, tá? É só um exemplo isso, tá? Hipotético, vamos dizer assim Mas é o que acontece E é o que a gente vê Deixa eu comentar Se por acaso Foi contigo Já aconteceu algo parecido Né? Se foi dessa forma Se tu pesquisou Quais os vídeos que tu pesquisou Quais que apareceram primeiro O da gente não é O dos mimizentos não é Né? Ah, porque os mimizentos Não querem que mais gente entre Não gente, não é Acho que quem tem necessidade Quem precisa Realmente tem que entrar E tem que entrar com os pés no chão Né? Veja o que a gente tá falando Tem que tentar Acho que todo mundo tem que tentar Se tá com vontade de tentar Tem que tentar O que a gente faz? Aluga? Não compra? Não se endivida? Tal Né? Faz os primeiros Já tenta o carrinho Não troca de carro pra isso Mas avalia Avalia Sinta o peso Dos gastos E das viagens E do estresse E o dia a dia E o calor Né? E a tentativa De pegar uma corrida ruim Né? A tentativa de pegar uma corrida boa E só toca uma corrida ruim Sinta isso Sinta os gastos por um mês Sinta o carro estragar Sinta o que que acontece Ou o valor do aluguel do carro Sinta Sinta Pra depois se endividar E decidir querer viver disso E largar as outras funções Que tu sabe fazer Pra viver só disso E a gente sempre fala Isso aqui Não é tua escolha Viver só disso Não é tua escolha Simplesmente daqui a pouco A tua escolha foi essa Tu te programou Tu fez uma dívida por 5 anos Né? Num carro qualquer Elétrico ou não E daqui a pouco O aplicativo resolve que Tu não serve mais Pra esse serviço E que se exploda Tu, tua família Tuas dívidas Tuas contas Tu tomou um pé da bunda Da tua mulher Se não tomou Que se exploda Entendeu? Se exploda Esse é o ponto Não é tu que decide Tu decide entrar Mas tu não decide Sair Qualquer momento Tu pode sair Porque vai ser obrigado Vamos dizer Um caso Uma coisa mais séria Um assalto Pode até não ficar aqui Pra contar Não dá pra esquecer Disso Os riscos A gente corre o tempo todo Ou o aplicativo Resolve que tu não Queta mais Ou um passageiro Vai lá e inventa Alguma coisa Teu respeito E o aplicativo Te exclui Ou o aplicativo Tem que excluir Algumas pessoas Vão lá e pegam Um processo Teu de 1990 Que saiu no soco Com o vizinho lá E te exclui Por causa disso E não dá nada Inclusive Já falei demais Sobre isso Muitos vídeos Não vou repetir de novo Que a gente Acaba sendo repetitivo Mas não tem como Não falar sobre isso Que tá acontecendo com vários Um abraço Fiquem com Deus No canal Ative a bosta do sino Teu comentário No vídeo é importante O like Não esquece Fui